Fala galera, beleza? Mais falando com vocês. E aí, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar algo aqui bem interessante, galera, que é sobre a Matrix dos desenvolvedores de jogos. E antes de aprofundar nesse assunto, eu quero explicar pra vocês o porquê nós demoramos a estar trazendo conteúdo aqui pro canal. Como alguns de vocês sabem, galera, semana passada teve um evento aqui em Goiânia, a Campus Party, e eu e o Romulo fomos pra esse evento, conseguimos um estande lá. E apresentamos o nosso canal e também o game que está sendo desenvolvido pra Steam. E eu quero muito falar sobre esse evento, tanto eu quanto o Romulo, só que nós vamos gravar junto esse vídeo. E essa semana nós não conseguimos nos unir pra trazer um vídeo falando sobre como foi a experiência, qual foi a reação das pessoas ao verem o jogo que está sendo desenvolvido, as dicas que nós pegamos deles e o que vai ser alterado no game. Então tem algumas coisas bacanas aí que nós temos que comentar com vocês. E por conta do tempo, que realmente pra nós está bem corrido essa semana, nós não conseguimos. Semana que vem agora nós tiramos umas férias, nós vamos pescar. Então nós vamos atrasar um pouco pra trazer, falar sobre o evento da Campus Party, sobre o que a galera achou do nosso game. E por conta também desse evento, atrasou todas as aulas do nosso canal, do game que está sendo desenvolvido. Atrasou inclusive a minha aula do Paralax, que eu já estou agendada com vocês. Mas só ter um pouquinho de paciência aí, que assim que estabilizar as aulas vão voltar ao normal, tá bom? E o que eu vou falar pra vocês hoje aqui, que é sobre essa Matrix dos desenvolvedores de jogos, que eu considero, que foi algo que aconteceu comigo, principalmente no início da minha carreira como desenvolvedor de jogos. Acredito que outras pessoas também tenham passado por algo semelhante, que me fez, cara, perder um pouco a vontade de jogar. Por que, Marcos, eu perdi a vontade de jogar? Porque quando nós, nós até comentamos em algum vídeo nosso, né, sobre que quando nós jogamos algum game, nós nos imaginamos aquele universo, né, nós queremos ser o herói, nós queremos salvar a princesa, né. Então, é muito forte, né, aquela sensação de que nós pertencemos àquele mundo, de que nós estamos vivendo, né, aquele mundo do game. Quando, se é um desenvolvedor de jogos, você consegue entender, você consegue ter um olhar mais clínico quando você enxerga um game, sabe? Então, por exemplo, hoje quando eu olho o game do Super Mario World, né, eu vejo lá o Mario pulando, os obstáculos, eu consigo enxergar nele um colisor, né, o que faz com que um colisor de um formato de quadrado, um retângulo, né, e fica claramente explícito isso quando ele fica na borda, né, do chão, e uma parte do pé dele fica por fora e a outra não. Eu consigo enxergar a inteligência artificial dos inimigos, que quando ele colide com a parede, ele inverte a velocidade dele, ele volta pro... e ele anda na direção contrária. Então, nós começamos a ter uma visão bem mais clínica dos games, tá? Nós conseguimos entender como foi feito, como funciona. E esse olhar clínico nosso faz com que perca um pouco aquela experiência, né, aquela sensação de pertencer àquele mundo, de estar vivendo aquele universo. Então, isso daí foi uma das coisas que no início pra mim foi bem difícil, porque eu sempre gostei muito de jogar, e aí quando eu comecei a desenvolver o jogo, eu falei, caraca, velho, eu não vou conseguir jogar mais nenhum jogo, porque pra mim perdeu um pouco essa imersão. Mas eu amadureci, né, com isso, e hoje eu consigo jogar um game sem me preocupar com essas questões, né? Eu consigo diferenciar, e isso é muito importante. Então, quando eu vou jogar um game, eu escolho, ah, eu quero que eu joguei esse game aqui pra ter um olhar clínico em cima dele, pra ver como foi feito as coisas, como foi feito o colisor, como foi feito os triggers, a inteligência artificial dos inimigos, a movimentação do personagem, qual a altura que o personagem pula, e por que que ele pula daquela altura, ou eu volgo o fogo pra me divertir. E aí quando eu jogo pra me divertir, eu ignoro tudo isso, né, eu coloco numa caixinha separada, e foco apenas na diversão. E isso hoje não me incomoda, né, tanto é que eu volguei recentemente, novamente, recentemente, novamente, Limbo, né? Cara, que jogo fantástico, né, se você não jogou ainda, você, como desenvolvedor de jogos, eu acho que é um dos games muito importantes pra você jogar. Tem também o Inside, é da mesma produtora, né, que eu também já tá na minha lista pra jogar, só que eu não tive tempo ainda. E aí eu joguei Limbo, cara, e assim, pra, tendo o olhar clínico em cima de Limbo, né, como foi feito as cores, os colisores, as animações de Limbo, é excelente. É interessante ver como um game, né, monocromático, o Limbo é apenas uma cor, ele consegue trazer tanta imersão assim, com as mecânicas, com as animações do game, que ficaram muito bem feitas, né? Então é isso, nesse vídeo aqui eu quis só falar pra vocês sobre essa matrix dos desenvolvedores de jogos, né, que alguns passam, e se você estiver passando por ela, e você acha que não vai voltar a gostar novamente de jogar, pode ficar tranquilo, que quando você amadurecer mais, nessa área de desenvolvimento de game, você vai conseguir distinguir, separar essas duas coisas, e vai voltar a ter prazer novamente em jogar seu game, e agora com o diferencial que você também vai ter um olhar clínico em cima do game que você estiver jogando, pra entender como tudo funciona, e pegar ideias pra aplicar no seu game e tudo mais. Beleza, cara? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui rápido, vou ficando por aqui, um grande abraço, e até os próximos vídeos.